Com a família dele... Não, com a família do Kevin eu não tenho contato nenhum mais. Inclusive, eu parei de seguir a mãe dele semana passada, saiu em todos os sites de fofocas aí. Mas você brigou? Eu não gosto de gente falsa, eu não tenho tempo pra falsidade, que é falar, falar na minha cara. Assim como eu faço e fiz desde o início. Você é brava, né, doutora? Eu sou verdadeira. Ela é. Ela é brava. Mas qual falsidade que teve? O que você pegou? Falando coisas de mim, jogando em diretas, mandando mensagens para outras pessoas me atacar, porque a própria não tinha coragem. Fala na minha cara, eu tô aqui pronta pra esclarecer qualquer dúvida. Mas a família meio que culpa você por alguma coisa? No começo, não. Depois surgiram várias indiretas. Porque no começo, ele era tóxico, aí depois eu virei, né? Quer jogar a culpa em alguém, só não joga em mim, eu estava dormindo. Eu passei um ano e dois meses num relacionamento onde eu nunca traí ele. Onde eu perdoei coisas dele por amor. E com medo dele fazer besteira, porque ele era um jovem insano. E muito intenso. E eu tenho três filhos. Eu peguei uma criança pra criar com... eu tinha 16 anos de idade. É, você adotar.